Fala galera, se você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo o game Yakuza Like Dragon, um jogo que saiu recentemente para PC e também para Xbox. Parece que já existia uma versão no Japão, depois o jogo foi traduzido para o inglês e acabou sendo lançado aqui no ocidente. Eu não sei, é uma série, uma franquia que eu não conheço, nunca joguei nenhum jogo, mas a galera pede bastante para eu jogar. Então a gente vai estar dando uma olhada em como está rodando no Xbox Series S. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de descrição se for comprar no Xbox Series S, comprar na Amazon. Você vai estar ajudando o canal, vira Prime lá na Twitch para fortalecer o trabalho e vamos lá testar o Yakuza. Transcrição e Legendas por Quintal E aí você conhece o nome do cordeiro que você matou em Suriga? Esse cara foi meu pai! Você não quer dizer isso. Você é aquela garota de antes. Eu não sou aquela garota mais. Eu sou um vaguante na busca para a vencedência. Você sabe quantas vezes eu me abriu na noite, me lembrou de desenhar essa espalda? Hoje, finalmente, minha mão vai ter seu trabalho! E aí você? Quiet! Mãe! 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 Você realmente acredita que eu sempre vou deixar eu ser seladas por uma única senha? Vou te ensino seu lugar. Mãe! Eu não sou o que o fiel Gingi, o Slasher, o terrorista legendário de Edo! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não faço ideia, cara. Deve ter, né? Japonês. Não acredito que sim. Ele me lembra muito o Shenmue. Mas eu nunca joguei, né? Parece muito bem feito, né? No início do jogo ele tem uma opção de alta resolução aqui no Xbox. A gente pode testar. Provavelmente deve ser 30 quadros. Masumi. Masumi. Você terminou cortando essa confeta? Não. Não. Então o que você está sentindo por aí? Você é um homem, cara. Ok, no dia. Eu não acredito que isso é como você tratou a sua mãe. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A sua efeito vai escondê-la. Yoko! Espera isso! Não interessa tentar me formar em torno, Toshio. Quem você acha que mantém esse show todo... Tora-chan! Vamos ir para o Motomachi hoje? Você é certeza? Quem se importa sobre tudo isso? Eu só não entendi se isso aí é homem ou mulher até agora. Você está bem, Masumi? Tem cara de mulher e voz de homem. Não se preocupe sobre o confeti. Deixe-me dar uma mão. Eu deveria ter tempo para terminar no truque amanhã. Eu não posso nunca ser um ator vencedor, mas eu sempre fui um corte de confeti. Cada ator precisa de um plano de volta. O que você diz que nós vamos atingir a cidade hoje? Veja os lugares de Yokohama. Só os dois de nós. Vamos lá. Ok. É homem isso, cara. É homem, viu? Então, Masumi, você disse para todos os seus amigos em Yokohama? Eu não tenho amigos. O que é o sentido, se você muda a escola cada mês? Vamos, não seja assim. Você sabe, quando eu era sua idade, meus pais nem deixaram me ir para a escola. Ei. Por que não nos tratamos hoje? Eu sei. Como é o Pequing Duck? O reino da comida chinesa? O reino da comida chinesa, O reino da comida chinesa, O reino da comida chinesa, E se a pele sair tão caro e delicioso, Você vai adorar. Se ele for o reino da comida chinesa, Deve ser caro. Não se preocupe. Nosso interesse por uma noite não vai romper a banca. Vamos lá ver se vai começar agora. Não. Não parece até gostosa a comida chinesa. Isso aí é Japão ou China? Acho que é Japão, né? Yakuza, não é aqueles bichos do Japão? Traficante do Japão? Você vai ficar cheio se você continue comendo esses, sabe? Lembre-se, esses apetizadores são apenas os jogadores de bit. O curso principal ainda tem que tomar o palco. Sim, eu sei. Eu vou para o bairro antes que a estrela chegar aqui. Olha o pato. Ih, caralho. A Yakuza aí, mano. Caralho, matou o maluco, mano. Nossa, mano. Aqui estamos. O último dia do século XX. Patriarca da família Aracaua. E tudo que eu posso pensar é o que eu quero para o almoço. Ei, Ichi. Eu envio a Ichi para fazer coleções. Capitão da família Aracaua. Capitão da família Aracaua. No dia do ano de ano de ano. Se há dinheiro na rua e há trabalho para ser feito. Yakuza não tem férias na Kamurocho. A vida é uma p***. Então você morre. Não, não, não. Já estão prontos! Deixe-me alone! Não! Ele corre sozinho! Tem que apertar os botões! Porra! Eu não lembro o que são os botões do Hexie! Parou-se, dammit! Fudeu, cadê o cara? Perdi. Caralho, fita VHS. Por que você pensou que você ia sair com isso? Não há nada legal em vender vídeos de fãs animais. Confira em mim, é educacional. Oh, eu acredito em você. O problema é que você chamou isso de pornô não censurado, e vendendo isso aos filhos malos e malos. Vamos, Ichiban, faça um sólido. Lembra todos os bons momentos que tivemos na escola? E vamos ser verdadeirosamente, não é como isso se torna a linha do Yakuza. Na verdade, é. É, muito grande. Os filhos hoje em dia são empolgados, cara. Vão virar com a família de Aracaua sobre pornôs na nossa terra. Não podemos ter esse tipo de coisa, dizendo o nosso bom nome. Então, vamos lá. Cofre o dinheiro que você saiba de eles. Ah! Ei, você esqueceu de quem você está lidando com isso? Claro que não! É só um pouco de droga de Yakuza, que tem que aprender a saber o que vai desistir! Isso é tudo que você conseguiu? Ah, então é de turno! Legal! Aqui nós vamos! Se PVs de Kasuga chegarem a zero, será o fim do jogo. Use itens para recuperar o PV. Por que não aproveita para comer um Onigiri agora? X mais itens Onigiri. Selecione defesa para... Ah, beleza. Esse eliminador não recebeu. E isso é tudo. Está na hora de você dar uma lição em Ushur. Ah, só mais uma coisa. Se houver um objeto com uma bicicleta ou placa na rua perto do inimigo, o ataque passará por um ataque com arma, permitindo que você use ou chute o objeto para fazer o estrago daqueles. Não sabia que o combate era assim, não? Finalmente! Impecuimento! Sim! Que acontece? Isso é como você fez! Olha isso, cara. Uou, pagamento! Ha, esse cara estava bem assustado. Ele sempre estava chegando com esquemas de negócios no dia. Bem, alguns deles devem ter funcionado. O dinheiro que você recebeu ali pode acelerar a nossa quota hoje por si mesmo. O que você está falando? Nós vamos dar isso tudo para aqueles filhos. Ah, depois de todo o trabalho que fizemos para conseguir isso, cara? Sim, cara. Espere, você quer que eu peguei todos os filhos que esse cara fechou? Realmente? Sim, realmente. Qual parte disso é difícil de entender? Nada. Eu entendo. F***... Ei, olha isso rapidamente. Quanto ruim é? Eu não sei se o jogo é meio... O japonês é foda, mano. É... 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 Você tem uma pedaço de grande tamanho, cara. Não, você idiota! Eu quero dizer o meu cabelo! Eu só fiz isso! E ele está olhando realmente fresco, também. Eu não acredito que essa coisa é estúpida, Ushio. Vamos ver se eu posso arrumar. É... Não parece típico. Você tem que... Não toque ele! Eu pego dinheiro para essa coisa. É... Eu não sei se o jogo é meio... Comédia, assim, né? O japonês é foda, mano. Não sei se a história é séria. É... Ok, tudo bem. Eu acho que eu posso ver como é que vem assim. Isso não é isso. Eu estou apenas fazendo... Você sabe... O que um herói faria. Um herói? Oh! Eu pretendo que eu sou um herói quando eu luto. Então, o que? É... É quando isso está terminando. Olha, eu gosto dessa vida com Arakawa-san. O capitão... E mesmo com a sua foda. Eu não vou fazer nada para arruinar isso. A verdade é... Eu nunca quero estar em Rock Bottom de novo. De novo? Então... Rock Bottom de novo foi quando você estávamos no Soap Land office jogando Dragon Quest? Ah... Eu não sou o homem que eu sou hoje sem ele. Um cara legal. Foda-se com a honra que os jogos mostramaram. E o que eles não fizeram, a Arakawa-san fizeram. É isso aí que você recebeu todo esse herói caro? Ah... Talvez eu deveria dar esse jogador uma chance. Faz isso, cara. Mas primeiro, vamos dar o dinheiro para os filhos que foram escamados. Oh... Right. Bom... Bom... É hora de dar esses filhos algumas regras. Obrigado. Me acima no SIG Shop quando você estávamos. Claro. Vamos lá, vamos ver se começa o jogo. Ei, Ichi. O velho do Takeo. Como é que você está? Bom, bom. Ei... Você sabia que a mamãe Michio estava procurando você? Ela queria que você passear. O que ela precisa comigo? Eu? Sem dúvida. Eu sou apenas o messenger. O que ela está conseguindo. O que ela precisa de si mesmo agora? O que ela precisa de si mesmo. O que ela precisa de si mesmo. O que ela precisa de si mesmo. Aí aqui ele corre Ah, é só apertar uma vez Quando ele corre Doideira, parece o centro do rio isso aqui Deixa eu ver ali a resolução Vamos ver se Opções de gráficas Normal e alta resolução Vamos ver agora Em alta resolução fica em 30 quadros Deve ser 4K ou 1440p Agora eu realmente não conheço nada desse jogo, dessa franquia Yakuza Eu sei que tem muita gente que gosta e tal É igual ao Persona, né Ah, aqui eu não passo Então é um mundo aberto fake É igual ao Persona Eu também não conheço nada Olha o japonês de máscara Bom, vamos voltar aqui pro Pro 1080 É pra cá que é pra ouvir? Provavelmente Bem-vindos Bem-vindos Pediram a... Ih, caralho, a gente vai ter RP isso aqui, né Tá bonita a comida Eu tô cheio de fome Vamos lá Pedir recomendação Não posso Vamos pedir um desse aqui Com o refri Ah, japonêsada total, né Game, né Aí tá mandando vir aqui A mulher saiu correndo Pô, o cara não passa nem na porta É um pouco estranho o jogo, né Ah, tá Não era aqui não Era em outro lugar Que era pra ver Agora, o gráfico Eu não sei se ele tá feio assim No Series S Porque tá um gráfico meio... O cenário tá meio feinho aqui Né, eu não sei se no PC é assim também Depois eu poderia tentar ver o jogo no PC Ah, tá Quando eu aperto o botão Ele pode correr rápido Se eu botar tudo pra frente Ele pode correr mais devagar Pô, maneiro, né A GTA podia aprender isso Deixa eu ver se diz Deixa eu ver se diz alguma coisa aqui Pra onde eu tenho que ir Ah, tá Deixa eu... Ah, beleza Então vamos lá Já vai dando like aí no vídeo Se você tá assistindo até aqui, né É... E diz aí se você jogou o Yakuza Se vale a pena Jogar até o final Se é maneiro Ou se é boberol japonesesco, né Parece que é meio que uma mistura De boberol japonesesco Com... Não sei se eu conseguiria ir até o final Não sei Sai, japonês Sai, japonês E aí, Ichi Você me deixou esperando Dê um minuto com mim, por favor É o ano de ano de ano Espera Por favor, não me diga Que você só procurou Para um minuto, amigo O que? Você era o único cara Que eu conheço Que não teria Nesse lugar Para ir no ano de ano Você é sério? Eu estou aqui Bustando meu ass Fazendo coleções Oh, pap Olha você Tão grande e importante Pelo menos eu não sou truco Ei Eu já estou truco Desde antes Você era um Twinkle Em o seu pai E olha Me agora Ainda Gorgeous Ajudar ou repreender Firmemente Maneiro, né Repreender Firmemente Eu odeio o Nego Bêbado Ei, o que eu acabo de contar com você? Alcoolismo Não é nada Rolando Você quer acabar morto? Desculpa, amor Eu aprecio A personalidade de Kassuga Melhora conforme as ações dele Esses traços representam quem ele é como pessoa E se forem refinados ele ganhará uma série de benefícios Como desbloquear recursos Ou personagens para conversar Então tem ali estilo, paixão, confiança Intelecto Carisma E bondade Tá Você está voltando Por que você me fez assim? Mijia foi apenas Você está desculpado Você está desculpado? Eu não vejo ela Em 20 anos Ela e essa cidade Estão indo para a hell Certo, Tem algum problema Na Shangri-La Agora O que aconteceu? Eu não sei os detalhes Mas você sabe como são as soplandes Ah, talvez um cliente Acontece com uma das garotas Você tem que ir a ver Caramba É Não tem os cortes O corte é bem Bem sutil ali Vamos ali Vamos ver o que tem ali Será que é para cá? Esse mapa é estranho É O pessoal fala que esse jogo É um jogo de antiga geração Ele já existia E foi relançado E foi relançado Perfeito Perfeito Temos um problema enorme O que está acontecendo? A toila está desculpada E nós não podemos encontrar Um plonger em qualquer lugar Um plonger? Sim A coisa que você usa Quando tem a maldita Estrada em uma pipa Sim, eu sei o que é Mas vamos Nós somos Yakuza Não somos seu handi-man Bem, desculpem-me Eu acho que não foi eu Que te limpa Toda vez que você se machucou Eu era um bebê Você teve acidentes Até a 5ª grade Uma vez E meu estômago Estava me matando Bom Vamos ver se ele sobe Sobe Bom O cara parece um Bem feito Viu? O cara parece um cara Que faz o trabalho Para Yakuza Mas ele é bem Lá do baixo Clero Agora Você veria que as paradas São meio boas na chão Mas Pode ser que depois O jogo fique mais sério Acredito que Acredito que possa Ficar mais sério Bom O vídeo já deve estar Muito grande Porque teve muita cutscene Então a galera Eu sei que a galera Não assiste muito A versão do Series S Está funcionando Para mim aqui Perfeita O gráfico É um pouquinho Um pouquinho feio Não sei se a versão Aqui é do Xbox One Não sei Tem aquela Aquela Essa outra parada Aqui de Opção gráfica Em alta resolução Que fica em 4K 30 Mas eu preferi Jogar do outro jeito Então Coloca aí nos comentários É interessante O jogo Né É um Não é um mundo Aberto Mas você anda Aqui pela cidade Né Por esses becos Aqui É um jogo Que eu Sempre quis jogar É o Sleeping Dogs Eu nunca Joguei O Sleeping Dogs Cara Nunca joguei E A galera Fala que é um jogo Maneiríssimo Se vocês quiserem ver Uma gameplay Eu trazendo Sleeping Dogs Aqui no PC Coloca aí nos comentários Também Não esquece de colocar Nos comentários Se vale a pena Ir até o final Do Yakuza Se vocês assistiriam Uma série Talvez Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Coloca aí também O que vocês achavam Desempenho No Series S Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto E até a Próxima Fui